E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E o vídeo hoje é um vídeo um pouco mais opinativo, aqui um vídeo um pouco mais sem roteiro, digamos assim. Também com algumas dicas pra gente conversar um pouco sobre Roda do Tempo, Ressonância do Nexus e Personagens, Ordem e Caos. Recentemente chegou esse novo grind aí da Roda do Tempo e eu nunca trouxe um vídeo 100% focado nisso, com a minha opinião sobre esse novo grind, né? E eu sinceramente achei um grind bem interessante, principalmente por conta da Ressonância do Nexus, que vocês estão vendo aí de fundo, né? Que é uma parada muito, muito interessante e que trouxe, né, uma certa relevância pros personagens Ordem e Caos Despertar do 8 e pro recipiente 40 desses mesmos personagens. Antigamente quem fazia um Ordem e Caos D8, o recipiente 40, então era Pitwin ou era Lunático. E agora virou comum essa prática aí no jogo e é por conta que os personagens RGB, pra você que não tem a Ressonância do Nexus liberado, né? O personagem RGB vai dar uma bolinha dessas cinco bolinhas aqui, estão vendo? Então a cada personagem que você tem RGB com a Roda do Tempo no máximo, você chega até o andar 5. E aí os personagens Ordem e Caos dão duas bolinhas. Então um personagem Ordem e Caos com a Roda do Tempo no máximo já libera os dois níveis iniciais. Quando você tiver cinco, você vai chegar no último, que é o portão de Aether nível 2. O portão de Aether nível 1 já é muito forte, com amplificação de dano, restauração de energia. Mas o nível 2 aumenta em 200% o seu dano, isso é realmente surreal. E isso acabou trazendo muita relevância pra você evoluir suas Ordem e Caos. O grande lado negativo disso é o recipiente 40, tá ligado? Porque se não fosse a existência desse recipiente 40, eles poderiam muito bem pegar personagens da loja, como a Materaço, Karimete, Zasky, e colocar eles no Despertado 8, que é muito fácil, já que eles vendem na loja. Acredito que muitos de vocês que já estão com a Roda do Tempo liberada têm esse personagem no Despertado 8. E aí, consequentemente, ativar a Ressonância do Nexus mais rápido. Mas, por conta do recipiente 40, não é tão interessante assim. Eu nem diria que não é tão interessante, é um pouco mais seletivo. Por exemplo, Karimete, a Materaço e a própria Randine, eu já acho que são personagens mais fáceis das pessoas terem um pouco mais de afinidade a colocar o recipiente no 40. Karimete é um personagem bem forte ali no PVP, a Materaço ajuda muito no PVE. E a Randine é um personagem que eu particularmente gosto bastante, e são personagens que muita gente aí até seria bem adepto a colocar no recipiente 40 pra ganhar dois buffs da Ressonância do Nexus. Mas como o Graz da Roda do Tempo é tão demorado, talvez vale mais a pena você focar realmente nos Ordem e Caos que você já tem, né? A Montum, ela vem soltando aí menos Ordem e Caos do que no passado, agora talvez a gente entre numa nova modalidade de miragem desenhada, sendo dois heróis normais pra um Ordem e Caos. E isso aí acaba trazendo menos personagens Ordem e Caos pro jogo, que vai ser muito bom. Já que não faz sentido você ficar lançando vários personagens Ordem e Caos um atrás do outro, se agora a gente tem que botar eles no Despertar do 8. Então a rapaziada mais antiga vai ter menos, vai estar menos atenta a gastar sumo nesses novos personagens, já que ela precisa maximizar o que ela já sumulou no passado. Eu, por exemplo, tenho que maximizar uma Rista, uma Toquenibara, um Torrichar, e dar menos atenção pra Crocel, que vai estar saindo nos próximos dias, no dia que eu tô gravando esse vídeo ainda não saiu. Lançar aí aquela menina da espada, que talvez seja a Caos, eu realmente tô poucas fodas pra esses personagens. Porque não vale a pena ficar gastando pergaminho, ficar gastando diamante, pegando esses personagens do zero pra levar até o Despertado. Essa é outra coisa que não faz muito sentido da rapaziada da late game ficar pensando nesses novos personagens Ordem e Caos. Porque você pegar um personagem D2, por exemplo, vamos aí pegar todo mundo que tá na campanha 60 pra cima. Provavelmente você que tá me ouvindo tem mais de dois Heróis Ordem e Caos, Despertado 2, que não vem de loja. Seja Char, seja Casco, Torrichar, postar, provavelmente você tem pelo menos dois. É muito mais fácil e menos doloroso você pegar um personagem Despertado 2 e levar até o D8, do que você pegar um do zero, que seria 5 estrelas douradas, até o D2. E não é porque o caminho é maior, é porque você não pode usar um personagem que tá vindo do zero. Claro, você que tá com o personagem D2 aí, você já tá usando ele. Ele já tá com Joia, já tá com Lomancia, Recipiente 30, o cara já tá no talo, Mítico 4. Tá uma personagem super usável. Agora, por exemplo, a Crocel. Se você for simular a Crocel, ela vai sair do zero. Você só vai poder usar ela se ela Despertar, dependendo da quantidade de pergaminhos e diamantes que você tem. Porque sem Despertar, tu não vai usar na campanha 60, muito menos no PvP. Sem Lomancia é impossível. Só a Casca e o Nox, porque eles são personagens mais fora da curva e a Char também. Tirando esses três, o resto é muito complicado você usar sem Lomancia, sem estar Despertado. Talvez a Crocel entre aí no time da Trindade Suprema, não sei, né? Mas provavelmente não entrará. Então, sair do zero é muito doloroso. Agora você pegar um personagem D2 que tá super usável, você já está usando, já está acostumado. E botar ele no D8 vai ser um processo que você nem vai perceber. Porque ele vai ir upando, pá, 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 daqui a pouco tá D8, aplicou a Roda do Tempo e fechou. E eu até abri a mochila aqui pra falar um pouco também do quesito do grind. Porque querendo ou não, o Recife 40 já é um grind demorado. Botar o personagem no D8 já é um grind demorado. E os Cristais Vermelhos, o Cristal Eterno e o Cristal Supremo, também são grind demorado. O roxo e o amarelo, que estão dropando agora na Torre Ordem Causa, a partir, se eu não me engano, do andar 100, né? Já deixou uma bela facilitada pra gente. Acredito que depois do andar 300 ou 200, comece a dropar mais do vermelhinho. E aí facilite mais ainda pra gente upar a nossa Roda do Tempo. Mas, de qualquer forma, o tempo que você vai estar grindando o personagem D8 e grindando o Recife 40, você também vai estar grindando os Cristais Vermelhos. Então, no final, tudo vai acabar ao mesmo tempo. Assim que o personagem pegar D8, você já vai ter uma quantidade de Cristal, já vai conseguir colocar o recipiente no 40. E fechou. Você já ativa a Roda do Tempo, ativando a Ressonância do Nexus. Duas orbezinhas da Ressonância do Nexus e GG. Você já tem muito poder. Então, pra rapaziada mais late game, talvez seja a hora da dar aquela parada, da aquela pensada. Será que realmente vale a pena eu ficar focando nesses novos Heróis da Ordem Causa? Ou é melhor maximizar os que eu já tenho, que já são fortes? Eu vejo muita gente que fica muito hypada com esses novos personagens. A gente fica querendo pegar eles no lançamento, não sei o que. E muitas vezes a gente nem sabe se o personagem é roubado, tá ligado? Porque na teoria, ele parece super roubado, como foi o caso da Morpheus. Mas na prática, muita coisa entra em questão. Muita coisa entra na conta. Na teoria, a gente só tá vendo as skills. Mas na prática, tem tanta coisa que só realmente depois de duas semanas, três semanas, a gente tem realmente uma resposta se o personagem é roubado ou não. Principalmente por conta da Char. Como eu falei no outro vídeo, é impossível sair algum personagem melhor que a Char. O Metal só vai mudar se a Muntuner for a Char, e eles não querem. Então, tipo, os novos Heróis da Ordem Causa dificilmente irão ser mais roubados que a Char. Porque provavelmente eles vão entrar no time da Char pra deixar mais roubada ainda. Então, é um beco sem saída. Logo, não vale tanto a pena você ficar tão hypado pra esses novos personagens. Você já tem vários aí parados no D2 que poderiam estar ativando o ressonância do Nexus, que iria deixar o seu jogo muito mais fácil. Você ter aquele poder 5 da ressonância do Nexus, ou o poder 10, até mesmo o poder de nível 3, que sela a energia, é uma parada muito game change, tá ligado? É uma parada que vai mudar o seu jogo. Você vai sentir os inimigos com menos energia. Você vai sentir os inimigos tomando mais dano. E também no PvP. É uma parada que vai te ajudar no PvP. Então, se você é uma pessoa que é PvP player, a ressonância do Nexus é uma parada muito, muito, muito importante, tá ligado? Principalmente o nível 3, que é a parada de selar a energia. Então, você botar uma Lunox D8 logo pra pegar 2 pontos e um personagem RGB pra pegar o nível 3, pô, é uma estratégia muito interessante pra acelerar o processo do nível 3 da ressonância do Nexus e selar a energia do inimigo. Agora, botar 3 bonecos RGB na roda do tempo no máximo, pode ser algo mais demorado. E, além do mais, você vai ser obrigado a usar 3 personagens RGB, em vez de ser obrigado a usar apenas um, como, por exemplo, a Angela, e usar uma Casca, usar uma Lunox, ou usar uma Chá, e aí bater o nível 3 da ressonância e ativar o selo do tempo, tá ligado? É uma questão básica de estratégia. Já pensando no PvE, você vai poder fazer uma distribuição bem legalzinha também, caso você pegue 2 personagens Ordem Causa na ressonância e 2 personagens RGBs. Você bota ali um Ordem Causa em um time, outro no outro, você vai ter a ressonância do Nexus nível 2, e esses 2 outros personagens RGBs podem ficar no terceiro time, e aí você joga com 2 times sem ressonância, mas seriam os 2 times finais, né, caso você esteja com 5 boss, né? Seriam os 2 times finais, que são teoricamente mais fáceis, e só usar estratégia, e aí o time da frente, você não precisa pelar tanto, você não precisa usar Angela, talvez você não precisa usar Clara, tá ligado? É toda uma questão ali de estratégia que a ressonância do Nexus pode trazer a mais, além de pensar apenas nos seus personagens, sabe? Realmente, essa ressonância do Nexus, ela chegou, ela não é muito comentada, porque é uma parada bem demorada de pegar, mas é uma coisa que você precisa pensar desde agora, pra você que já tá aí na campanha 60+, você já tem que pensar qual estratégia você vai seguir, você realmente vai querer ficar pegando personagens Ordem Causa esse ano, esse ano eles vão lançar aí uma quantidade talvez menor, como eu falei, já que a miragem tá reduzida, mas mesmo assim, será que compensa pegar esses novos personagens, mesmo que eles sejam super roubados? Só realmente se ele for uma Char nova, se um personagem sair e for uma Char melhorada, aí não tem jeito, vale totalmente a pena. Agora, se não, se for um personagem que entra na mesma categoria ali, já posta, eu, Beran, Torrichar, personagens que são muito fortes, mas a Char ainda detona, ou se sair uma Casque nova, tem que sair uma nova Trindade. Se não for uma nova Trindade, esquece, deixa quieto e foca no que você já tem, que é melhor. Sinceramente, essa é a minha opinião, saca? Essa é a minha opinião sobre a ressonância do Nexus e Roda do Tempo. É um grade muito importante, muito trabalhoso e que tem recompensas muito interessantes. Mas, em contrapartida, vai exigir bastante de recursos e talvez também de você deixar de lado algumas coisas novas, que geralmente geram hype. Então, tome muito cuidado. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena botar um personagem de Roda em Caos no máximo, desse jeito, pra ativar a Roda do Tempo? Ou vocês acham que é melhor focar nos RGBs, que é mais fácil ali, não precisa de recipiente, é só botar 5 ali na Roda do Tempo, já tem uma ressonância de 5 e já tá ótima, não precisa dar de 10. O que vocês acham sobre esse novo Grind? Eu queria muito saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Não esqueçam do like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!